A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E aí A CIDADE NO BRASIL É A CIDADE NO BRASIL É INCIDADE NO BRASIL É O BORDER É O BADO É O BORDER É NÃO É A CIDADE NO BRASIL É a CIDADE NO BRASIL Não é? Não é? É? É assim? Eu não tenho o que a gente está vendo. Não tem nada! O que é isso? O que é que está a luz? Isso é o seu olhar real. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Zanotto Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto